Esse é o olhar de quem tá pensando nos boletos. Olha lá. Você tá pensando nos boletos que tem que pagar, é? Dá bom dia pra sua avó. Dá bom dia pra vovó. Dá bom dia pra sua avó. Dá. Dá bom dia pra sua avó. Dá. Fala bom dia. Olha lá, ela tá dando tchau. Dá tchau. Dá tchau pra ela. Bom dia. Bom dia, menino. Olha só. Ixi, ela vai embora? Ela vai embora? Dá uma maçãzinha, amor, pra ele. É filho. Ó o vião, ó o vião. Ó o vião. Ai, que gostoso. Parabéns. Oi? Que delícia. Eu amentei. É a marcha que não é, né? Isso daqui é o sobremesa. Ela tá pensando nos boletos que tem que pagar, né? É. É. Manda um beijo. Manda um beijo de maçã, por favor. Manda um beijo. Ai, então beijo de maçã da vovó, tá? Manda um beijo da vovó, tá? Obrigado.